É aqui, em um espaço especial do bairro Nossa Senhora de Dourdes, o orador de Xanxerê se dedica à pintura do Intel. Todas as obras produzidas aqui são vendidas para Xanxerê e todo o mundo. Eu era jovem, uns 13 anos, já faz uns 60 anos que eu vivo. Não criando por mim, não tive colégio, não fui em aula de pintura, sou a aula de educação. O senhor é de Florianópolis e veio para Xanxerê, como é que foi essa mudança de cidade? É, eu vim de Florianópolis para Piratuba, depois de Xanxerê, quatro anos ali. Como é que tu iniciou com esse amor pela arte? O senhor disse que achou uma mudidade, não foi só... Eu era criança, eu já pintava, vim, eu sempre desenhava, eu estava fazendo a escola técnica, não teve que ir à pintura. E até hoje eu pinto só nas horas vagas, eu sempre trabalhei. De onde que vem essa criatividade? O senhor se inspira para pintar as delas? Nasce, né? A gente senta, risca, faz um lealtozinho, depois começa a pintar e sai a obra, né? Como que é a rotina do senhor hoje em dia? Eu só venho à tarde aqui, aí é parte da tarde e de manhã eu fico em casa, já não tenho uma cidade para ficar o dia todo, né? Pintando, em pé, difícil, mas à tarde eu sempre estou aqui. O senhor tem uma ideia já de quantos quadros o senhor já pintou? Meu Deus, eu não tenho ideia, acho que eu já pintei muito quadros lá. Eles são vendidos para onde? Aqui, dentro do estado, né? Às vezes sai um ou outro fora, né? Na Alemanha já levaram, trabalhos meus. E no Rio tem, acho que tem o quarto Curitiba, no Rio Grande do Sul, mosaico e eu faço mosaico também com pedrinhas de cerâmica, né? E quanto tempo e média o senhor leva para fazer um pote? Olha, paisagem, assim, eu sou o mais rápido. Eu já estou habituado, então eu só chego, né? Não leva muito tempo, não. Uma média, senhor. É, um dia, né? Se me dedicar, um tempo e um dia numa tela, paisagem. E a procura hoje pela tela, pela arte em tela, ela é grande ainda ou não? Eu sou um pouco conhecido aqui, né? Sou novo, mas às vezes vende um trabalho, outro, vende assim. O senhor hoje mora aqui de xerê com a sua família? Sim, eu e a minha esposa. Ou, além da cela, o senhor também falou que faz um mosaico, né? Um mosaico. Como é que funciona um mosaico? É, com um pedacinho de cerâmica quebrado com martelo e vai formando o desenho, a imagem, né? A casa de Piratuba, inclusive, foi o senhor que fez? Sim, algumas lá eu fiz, né? Umas águas, os sopéis, né? Alguma coisa de muita. E pretende continuar aí com as artes por quanto tempo? Passando o tempo, né? Devagar assim. A gente gosta, tem que fazer. Não pode parar. Recebe apoio da família para continuar? Sim, sim, sim. Eles gostam. Os netos, os filhos, né? Eles adoram o meu trabalho. Então, incentiva, né? E o senhor também está incentivando o neto a continuar, né? É, eu vou dar de presente um cavalete para ele, pinta um macacão e os pincéis. Ele vê-se de cima, lindo.